A gente viu aqui a nossa primeira situação. Vamos à segunda. Eu criei um diálogo. La duana. Nossa, está escrito errado. É la, espaço, duana, tá bom? La duana. Passez la frontière. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre passeport, s'il vous plaît. Voilà. C'est votre première fois en France? Oui. Vous lojerez où? À l'Hôtel de la Chapelle. Ici, la réservation. C'est très bien. Vous avez votre billet de retour? Oui, ici. Très bien. Bon voyage. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas específicas que a gente escuta na duana. Duana. E, como eu disse, está escrito errado aqui, tá? É duana. Vamos por aqui. Duana. Todos juntos. Tem a letra A no começo. Duana. Talia, que habla espanol, puedes acompanhar-me en mi otro YouTube, que se chama Francés Activo. Aí, vas a tener contenido desde el castellano. Foi só uma introdução. Então, la duana. Passez la frontière. A gente tem uma conversa que começa com uma conversa corriqueira. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre passeport, s'il vous plaît. Então, ela pede o passaporte. Passeport, né? A gente começa a ter aqui palavras-chave. Bom dia. Bom dia, meu senhor. Bom dia. O seu passaporte, por favor. Votre passeport, s'il vous plaît. Voilà. Aqui está. Voilà. C'est votre première fois en France. É a sua primeira vez en France. É um tipo de pergunta comum você escutar. Aí, você vai responder oui ou non. Vous le jouez ou... Então, uma das perguntas-chave que a polícia pode fazer é te perguntar se você já veio para a França. Isso é uma pergunta que pode acontecer. Isaú, oui. On peut dire l'embarquement est fini, mais plutôt l'embarquement est terminé. Terminé, tá bom? A gente usa mais essa palavra. Mas c'est possible. Les deux sont possibles. Voilà. C'est votre première fois en France. Oui. Vous le jouez ou... Onde é que você vai ficar? Esse loger. Vous logeriez ou... Onde você vai se hospedar, tá bom? Então, a gente está vendo que a palavra loger é hospedar-se. E é um tipo de pergunta super importante, très important, pour la communication à l'aéroport. Em geral, a polícia quer saber, tipo, se você tem onde ficar, etc. Para não dar problema de você não ter onde ficar e chegar lá, enfim. Tem algum problema. Então, é isso. Então, em geral, você vai ter que montar reserva de hotel, por exemplo. Se você vai ficar na casa de alguém, importante já você se preparar. Se você vai ficar na casa de alguém, tem uma carta dessa pessoa, que se chama carta convite. Tem um modelo no site do consulado. Aí você pode fazer uma carta como essa e a pessoa tem que falar, tipo, ah, fulano de tal, vou ficar na minha casa de tal dia, tal dia. Isso é importante. Renan está falando quantos dias eles também perguntam. Exactement. Essas frases são frases comuns que você pode falar. Exactement. Rodrigo, isso aí. Então, eles vão perguntar quantos dias você vai ficar, etc. Tá? Aqui eu coloquei em outro formato, né? Vous logeriez où? Onde é que você vai ficar? E aí a última pergunta. Très bien. Vous avez votre billet de retour? Às vezes, eles perguntam claramente quantos dias você vai ficar e outras vezes o que eles perguntam é se você tem o bilhete de volta. Porque eles precisam que você prove que de fato você vai voltar para o seu país. Então, billet de retour seria o bilhete de volta, né? Oui, ici. Aí imaginei que a pessoa está dando o bilhete. Très bien. Bon voyage. Aí ela dá o carimbinho lá que você tanto quer lá no seu passaporte e deixa passar. Vamos à frases utiles. Les frases utiles. Votre passeport, s'il vous plaît. Votre passeport, s'il vous plaît. A gente enviou isso lá no diálogo. Vous logeriez où? Vous logeriez où? Tá? Vous avez un billet de retour? 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 Vous avez votre première fois en France? Vous avez votre première fois en France? E aqui eu coloquei uma última que não está no nosso diálogo, mas que é importante. Vous avez un visage au sejour? Isso aqui é para quem tem visto, né? Tipo, para quem vai ficar três meses. Um turista pode entrar na França e ficar três meses. Mas, além disso, você vai ter que ter um visto especial. Um visto de estudante, um visto de trabalho, um visto, algum visto. Férias de trabalho, tem vários vistos possíveis. E aí ele pode perguntar isso. Vous avez un visage au sejour? O que é o sejour? Sejour é hospedagem. É estadia, na verdade. Desculpa, estadia. Então, você tem um visto de longa estadia? Você tem um visto que prove que você pode ficar muito tempo? Então, se você for comprar a sua passagem de avião, já lembra. O ideal é que a sua passagem... Se você está indo como turista, de no máximo três meses no meio. 90 dias, ok? Ok? E aí E aí